Nunca é tarde para recomeçar. Uma segunda chance é tudo que muitos jogadores sonham na carreira, principalmente depois de se deslumbrarem com tudo que o futebol pode oferecer e, claro, as altas cifras envolvidas. Vários jogadores se perdem no caminho antes mesmo de terem conseguido conquistar qualquer coisa no futebol. Diogo Vitor, que surgiu como uma das maiores promessas na base do Santos, perdeu a cabeça e o foco e chegou a ser punido por doping e quase viu sua carreira acabar sem que ele pudesse ter a chance de provar o seu talento. Punido, afastado, desacreditado, o jogador errou muito, mas agora busca uma segunda chance de provar o seu talento. Mas o que é que o Diogo Vitor fez? Como foi que ele desperdiçou todas as chances que recebeu e como o jogador está hoje? Vou te contar no vídeo agora, mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora um recadinho aí, vamos lá! Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xBet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo. No dia 20 de março de 2020, o Santos anunciava que chegava ao fim da passagem do Diogo Vitor pelo clube. Sumiço, chances desperdiçadas e doping por cocaína levaram o peixão a desistir do jogador, que sempre foi tido como uma promessa com talento incrível na base e que todos esperavam que no futebol profissional entregasse muito. O Diogo afirma que a cocaína foi um caso isolado, o jogador não lidou bem com o período sem atuar e foi reintegrado ao Santos em 2019, mas ele acabou rescindindo o contrato no ano seguinte. O peixe, inclusive, chegou a promover um encontro do Diogo Vitor com o Walter Casagrande, conectou o garoto com o ídolo Mano Brau antes de decidir demitir. Mas como o Diogo Vitor seguia desperdiçando chances, não teve como continuar no peixão. É claro que nem sempre tudo foi assim. O Diogo Vitor, da cruz mais conhecido apenas como Diogo Vitor, nasceu em Coqueiral, em Minas Gerais, em 11 de fevereiro de 1997. Menino das categorias de base, o Diogo Vitor sempre se mostrou muito talentoso. Chegou no Santos em 2010, aos 12 anos de idade. Começou atuando como lateral esquerdo e somente depois foi deslocado para o ataque, já que o talento do menino para driblar era realmente incrível. Em 2015, ele chegou a subir para o time profissional, mas depois voltou para a base. Algo absolutamente normal, esse de subir para o profissional e voltar para a base. Em 2016, ele teve vários episódios de sumiço, que começaram a acontecer com um atacante que alegava diversos motivos para não comparecer aos treinos, como dor de dente, dores musculares, mas não comparecia ao departamento médico para fazer o tratamento devido. Certa vez, chegou a sumir e avisou ao Santos que não foi ao clube, pois a avó havia morrido, mas quando o clube ligou para prestar os sentimentos à família, adivinha só, quem atendeu foi a suposta avó que havia morrido. Parece que alguém no Santos estava falando já confinados. Em junho de 2016, veio a tão esperada chance de estrear entre os profissionais. O jogador foi bem, mas devido ali aos casos de indisciplina, acabou sendo, enfim, rebaixado para o Santos B. Apesar de um complicado extra-campo, o jogador continuava recebendo chances pelo talento notável que ele tinha. E em 2018, renovou seu contrato com o Santos por três anos e se firmava entre os titulares do time, mostrando que realmente tinha muito talento e podia ser um jogador profissional de alto nível, marcando um golaço contra o Corinthians num clássico que o Santos empatou em 1x1 em março de 2018. Só que em abril, apenas um mês depois, adivinhem só, o Diogo foi flagrado no exame antidoping depois de uma partida do Campeonato Paulista. O exame apontou o uso de cocaína e o Diogo recebeu uma punição de dois anos da FIFA. A pena, depois que o Santos recorreu junto com o Diogo Vitor, conseguiu ser reduzida para 18 meses e o Peixinho resolveu dar uma nova chance para o jogador, que treinava no Santos separado dos outros atletas, mas sem receber salário. Voltou a treinar normalmente em novembro de 2019. Depois de 18 meses parado, ele parecia mudado e pronto para dar a volta por cima, só que ele não apresentou depois das férias para a temporada 2020. Mais uma vez tinha sumido, sem dar nenhuma satisfação para o Santos e por isso acabou tendo o contrato rescindido por justa causa. Não dava mais para acreditar no jogador. Era o fim para o Diogo Vitor no Santos, mas ele seguiu recebendo chances da vida. O talento do moleque realmente era muito diferente. Ele foi contratado pelo Corinthians. Era para defender inicialmente o Sub-23, mas claro, já pensando que ele podia chegar no profissional do timão. O Diogo, porém, passou três meses no timão e não conseguiu entrar em forma para sequer um jogo pelo time e logo foi dispensado também pelo Corinthians. Cara, quem é que não gostaria de ter todas as chances que ele recebeu no Santos? Quem não queria, depois de desperdiçar todas as chances no Santos, receber uma oportunidade no Corinthians? Pois é, o Diogo desperdiçou essas duas. Mas esse moleque é tão talentoso e tão diferenciado que o Cruzeiro também resolveu dar essa chance para ele. Mais do que isso, ele foi contratado no Cruzeiro pelo Luxemburgo e cara, o Lux acreditava muito nele, chegando a dizer que ele seria o camisa 10 do time se ele entrasse em forma. No Cruzeiro, o Diogo Vitor não teve problemas de indisciplina, isso é bem verdade, mas o jogador estava visivelmente fora de forma e acabou perdendo a chance de vestir a camisa da Gaposa nos jogos oficiais. O Luxa também saiu do Cruzeiro e em 2022, depois de estar fora dos planos do Paulo Pesolano, ele acabou sendo dispensado do Cruzeiro. Ali parecia que realmente o Diogo Vitor estava fora do futebol, já não havia mais como acreditar que o jogador daria uma volta por cima. Mas ele seguiu tentando, jogou pelo Maringá numa passagem curta, mas que marcou seu gol, tentou também no Asa de Arapiraca, onde jogou mais partidas, mas não foi bem e rescindiu recentemente seu contrato com o Asa de Arapiraca e estava sem clube. Mas hoje, o jogador com 26 anos procura uma nova chance de provar que tem talento e pode sim ser o diferencial de um time pelo que ele joga. Desacreditado e encostado, ele viu tudo chegar ao fundo do poço quando então resolveu entrar em contato com seu empresário, seu antigo empresário, e disse que ele queria dar a volta por cima no futebol, que ele estava com a cabeça no lugar. De cara, o ex-empresário dele, o Willian, acabou não topando. Ele sabia que o jogador já tinha desperdiçado muitas chances. Foi preciso de um tempo para que o Willian Barrow, o empresário, segundo a reportagem do UOL, de quem a gente se baseou para trazer esse vídeo aqui com essas informações, resolvesse dar uma nova chance então ao jogador. Mas fez uma exigência, teria que ser do jeito dele. O Jogo, inclusive, teve que deixar a esposa e a filha e ir morar com o empresário em um período onde ele passaria focado em treinar numa dieta específica para entrar em forma. O resultado é visível. Ele está em forma, fininho, talento, todos sabem que o Diogo Vitor tem. E agora, ele parece ter encontrado o foco necessário para render em alto nível por um clube. O sonho do jogador é um dia voltar ao Santos. Rapaziada, e sinceramente, o caminho não é fácil. Mas se ele continuar trabalhando e aceitar um projeto bacana em um time menor no segundo semestre, talvez o Diogo Vitor possa se surpreender e confesso que eu gostaria sim que o jogador desce a volta por cima. Mas por quê? Simples, galera. Entre tantas histórias de tudo que deu errado e jogador que se perdeu no caminho ou acabou vendo tudo seu destruído na carreira, seria de muito bom tom ver uma história onde o final foi feliz e termos um pouco mais de esperança em dias melhores lá na frente, né? Mas sim, confesso que é difícil acreditar, por isso quero saber a sua opinião. Tenta me convencer aqui nos comentários. Você, daria uma chance para o Diogo Vitor? Acha que ele pode estar mudado? Quero saber a sua opinião. Tem uma outra história aqui no canal de um final que não foi tão feliz assim de um jogador que também recebeu muitas chances, o Jobson. Você se lembra dele? A gente fez um vídeo aqui no canal. Se liga no trechinho, é só clicar que você confere lá o vídeo comigo completo.